É isso aí pessoal, videoblog deste dia 21 de abril de 2022 na praia do Boqueirão em Santos. Olha só, hoje é feriado e aí a gente tem aí muita gente andando na praia, muita gente ainda... A maioria daqui eu acho que são os santistas porque o pessoal de São Paulo está descendo a serra ainda, né? Mas muita gente aqui aproveitou para fazer aquela caminhada. Então, como eu falei no vídeo ao vivo, esse aqui é o novo formato que eu quero fazer agora de vídeos, videoblog, né? Falando um pouquinho sobre Santos, sobre a minha vida, sobre vidas em geral, sobre as coisas que acontecem, enfim. Algo assim, sem muito roteiro, para não ficar uma coisa meio artificial, né? De repente fica uma coisa assim muito mecânica, né? Mas falar sobre isso aqui mesmo, de andar na praia, correr, andar, fazer essa caminhada. As pessoas sabem que isso aqui, além do lazer, tem um lado da saúde, né? Eu vou falar para vocês que há alguns meses eu fiz uma série de exames, como eu faço todos os anos, né? Aqueles exames periódicos que a gente faz, né? Fazer exame de sangue, hemograma completo, fazer o colesterol, para ver como é que está a glicemia, etc. E também ultrassom, enfim. E o meu médico me falou assim, olha, você está engordando demais, viu? Você está começando a formar uma hérnia no seu abdômen aí. E aí, ou seja, uma bela de uma camada de gordura na barriga, que vai se transformar numa hérnia, né? Porque carrega peso, etc. A gente acaba forçando aí. E, ou seja, falta de fortalecimento também do abdômen, né? E gordura no fígado. Então, isso foi em setembro, outubro, setembro. E aí ele falou, olha, você está com gordura no fígado. Vamos fazer o seguinte, eu não vou te dar nenhum remédio, nem nada, mas... Vamos cuidar disso aí. Como é que você vai cuidar disso aqui? Fazendo uma atividade física e uma dieta, né? E a dieta, fazer atividade física, como eu estou fazendo aqui. Entrei na academia, voltei para a academia, né? Porque as academias também estavam fechadas devido à pandemia aqui. E aí eu estava com 98 quilos. Meu peso era 98 quilos. E aí eu estabeleci uma meta, que o próximo dos exames que eu vou fazer vai ser em junho, mais ou menos. Pois é. No máximo em junho, né? Vou fazer os exames aqui. E aí, já emagreci. Já emagreci. Já, olha, é que a gente não pode falar que perdeu o peso, senão falam que, ah, se você falar que perdeu, você vai ganhar de novo. Bom, aqui é o seguinte, deixa eu mostrar para você aqui. Aqui tem um... Aqui é o canal 3, né? Aqui é o canal 3. Mas, como a maré está baixa, está baixo o canal também. Então você tem que dar um... Como eu estou de tênis, você tem que dar um pulinho ali para não molhar o seu tênis, né? Então vamos arriscar aqui, fazer um salto aqui em algum lugar aqui. Vai ser inevitável, né? Molhar, né? Mas é isso aí. Bom, então já emagreci. A minha meta era mais ou menos já emagrecer uns 800 gramas. Então hoje, eu estava com 98 quilos, eu agora estou com 94 quilos. Então foram 4 quilos. As pessoas aqui têm que fazer... Fazer o quê? Tem que pular na água, né? Vamos molhar meu tênis. Fazer o quê? Vamos nos sacrificarmos. E... A gente emagreci. Então, eu já sinto uma grande diferença, inclusive, Por conta da chikungunya que eu tive. E pronto. Já era. E o quê que eu fiz? O quê que dieta que eu fiz? Não encher aquele prato no almoço, né? Fazer aquele... Fazer aquele... Não pôr 3 colheres de arroz. Colocar uma colher. Encher de salada. Comer um pouquinho mais de peixe. Um pouquinho mais de coisas não tão fritas. Mas, enfim... Aquela dieta leve, nada assim que eu vá... Ficar aí com dor de cabeça. Porque a meta de abenagrecimento mensal foi relativamente baixa, né? Então, vamos dizer assim... 4 quilos. Desde outubro que eu comecei, de fato, a fazer as atividades. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Sobre seis meses. Então, era mais ou menos aquilo que eu tô pensando, né? E é isso aí. E aqui, essa caminhada... Que não é uma coisa que eu faço com frequência. Porque, na verdade... Eu vou pra academia três vezes por semana e faço esteira. Fazendo a esteira ali, 40 minutos. E pra ficar 40 minutos de esteira, eu ponho o meu celular. O meu celular eu ponho e assisto séries. Então, eu tô assistindo Netflix. Ou seja, Star, né? Disney, enfim. O que tiver aí pra assistir aí. E acompanhando séries. Porque você vai assistindo a série, o filme... Uma série, se for legal... De repente, você vai ver, você já fez 20 minutos de esteira. E depois, daqui a pouco, já estão 40 minutos de esteira. Então, é legal porque me ajudou bastante. Aí, depois, eu faço uma musculaçãozinha lá, é leve. Por conta da possibilidade de ter a hérnia. Não posso fazer muito esforço, né? Então... Tô aí. Nessa meta aí. De chegar lá em maio, em junho, não sei. Já tamo em abril, praticamente. Tamo em abril já, né? Maior mês que vem. Junho, junho, não sei. Mas, chegar lá no médico, fazer os exames. E ele fala, ó. Parabéns, Emílio. Continue assim. Porque, conforme a gente vai... Os anos vão passando, né? As coisas não são as mesmas desde um jovem, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com essas... Com esses problemas. Mas... Andar na praia, né? Caminhar, correr... É uma ótima atividade física, gratuita, né? Você tá aqui. Além de você respirar o ar puro... Olha lá. Um detector de metal ali. Tenho acompanhado um canal aí do pessoal de... Bom dia, não sei se são eles, viu? Que fazem... Detectam metais aí. Na... Pelas praias aí. E acham coisas aí. Bem, enfim. Voltando ao assunto. É isso aí, pessoal. Então, essa atividade que eu tô fazendo com vocês aqui, tá sendo pra mim, ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês, eu tô fazendo atividade física. Então, já é alguma coisa bem legal. Valeu? É isso aí, pessoal. Grande abraço. E até a próxima.